Olá, hoje vamos falar em poéticas visuais. Minha convidada especial, corajosa, leal, dinâmica e dona de um talento ímpar. Natural de Porto Alegre, filha do seu Silvério e da dona Margarida, é artista visual, professora e pesquisadora. A esposa do Silvio é formada em cerâmica, mestra em poéticas visuais e doutorando em processos e manifestações culturais. A mãe do Giovanni e da Júlia realiza exposições individuais e coletivas em diversos países desde 1992. Acumula mais de 100 exposições e tem obras em museus renomados, como o Museu de Arte Contemporânea, Centro Cultural Brasil-Espanha e Associação dos Ceramistas do Rio Grande do Sul. Hoje teremos uma conversa de peso com a Alexandra Kleckner e a Eker Muniz. Alexandra Eker, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Grande prazer falar contigo. Que coisa louca esse negócio de construir com as mãos, né? Como é que nasce esse negócio numa pessoa aí? Ah, eu acho que nasce primeiro dessa vontade que a gente tem de olhar para algum objeto do cotidiano e querer manipular, mexer, brincar com ele, transformar ele de alguma forma, né? Mas é fantástico que o transformar é sempre construtivo, né? É. Daí a partir de... Mas também é mental, né? A partir do momento que a gente tem esse elemento na nossa frente também passa pela cabeça. Pode ser qualquer elemento? Pode ser qualquer elemento. Qualquer elemento. Tu faz a partir de quase nada alguma coisa? Não faz nada. Quando eu era criança eu lembro que uma figurinha, uma caixinha de chiclé virava um edifício. E tu olha para isso antes? Tu enxerga o resultado disso antes? Sim, sim, sim. Qualquer coisa começa e vai... Não? Já está pronto para ti? Já está pronto. Já está pronto. Coisa louca isso, Alexandra. Já está pronto. Que infância foi essa, então, criativa? Foi. Foi uma infância que nem eu disse, divertida. Extremamente divertida. Eu fico imaginando, transpondo para os dias de hoje, essa gurizada hoje aqui que pega tudo pronto e joga e brinca, é um conhecimento diferente que desenvolve, né? Mas eu acho que eles têm oportunidade de ter esse material, eles conseguem, eles fazem a mesma coisa. A escola está proporcionando isso, Alexandra? Poderia proporcionar mais, eu acho. Poderia proporcionar mais. Alguns currículos poderiam oferecer mais. Isso depende muito do incentivo dos próprios governantes, né? A gente falava um pouco antes sobre um vídeo da Humanitas, 150 anos atrás, como é que era o telefone, como é que é hoje com essa loucura que um celular carrega, um automóvel, como era lá atrás. E a escola, o desenho da escola, ele parece tão muito próximo do que era lá, 150 anos atrás. Mas a escola está revendo tudo isso, os pedagogos, os professores, todos eles estão revendo todas essas questões. Eles não estão parados, eles estão questionando também a maneira como a escola tradicional era e como a escola tem que ser agora, com os novos paradigmas, né? Com o que o mundo está vivendo hoje, com toda essa evolução tecnológica que o aluno está trazendo para dentro da sala de aula. Então não se pode mais ter o mesmo ensino de 100 anos atrás. Tudo isso está sendo revisto, está sendo pensado, está sendo questionado, né? E isso está sendo discutido em qualquer universidade, em qualquer espaço acadêmico, isso está sendo falado, está sendo repensado e está sendo proposto uma maneira nova de se fazer educação, né? Tu é uma pessoa que aplica isso nas tuas aulas? Com certeza. Busca o diferente? Sempre, sempre. Eu sempre digo para os meus alunos que o professor de arte, em primeiro lugar, é um pesquisador, ele tem que estar sempre lendo, ele sempre tem que estar buscando. Isso é fundamental, assim, para qualquer professor de arte. Ele tem que estar sempre correndo, indo atrás do que está no mundo ao redor, né? Ele não pode ficar parado. Tu falou da matéria-prima da tua infância, que era qualquer caixinha. Qualquer caixinha. Quem desenvolveu esse lúdico em ti? Não sei, eu acho que a gente... É família, é ambiente, é amigos, é colegas? Eu tive pais que sempre facilitaram isso muito. Eu tenho uma mãe que é professora, um pai que sempre leu muito, eu sempre tive muitos livros, né? Por causa do meu pai e da minha mãe. Então, de certa forma, eu sempre tive uma biblioteca muito grande, né? Materiais acessíveis em casa. Então, isso já facilitou bastante, né? Esse contato com o lado criativo, assim, esse material estava muito acessível. Mas, por outro lado, acho que já vem isso contigo, né? Tu já nasce com essa vontade de criar, eu acho, um pouco mais forte. Diferente dos meus primos, que iam para outros caminhos, né? Também a gente ficava brincando cada um num canto? Como é que é isso? Não, a gente brincava todo mundo junto, só que tinha uns momentos que eu ficava em casa, né? Com a minha avó, né? O pai e a mãe trabalhavam e eu ficava com a minha avó e eu ficava no meu quarto. Aí eu ficava no meu... Aquele era o meu mundo. Esse mundo um pouco mais solitário, ele proporciona essa ludicidade, assim? Eu acho que sim. Até hoje... Foi ali os teus principais laboratórios da infância? Com certeza. Com certeza. E até hoje, os meus filhos e meu marido, às vezes, me puxam para a terra. Mãe, vem cá fazer o almoço. Mãe, vem cá fazer a chã. Mas hoje é muito mais fácil criar coletivamente, né? Ai, com certeza. Eu, na Fevale, tenho um grupo que eu adoro chamado Projeto Circular, que a gente trabalha na serigrafia, que a gente trabalha de forma coletiva, todo mundo junto, que é um sonho. O amigo falava de batalhas também entre pessoas que trabalham nas artes plásticas, pintores, escultores. Sim. Também agora é uma nova onda, que tem se manifestado bastante essas batalhas de arte. Também é uma possibilidade... Isso te obriga a experimentar, experimentar, testar, testar. Sim, sim. Participou já de alguma? Não, eu só assisti. Desenvolve isso com a turma? Não, eu não cheguei a propor isso para a minha turma. Isso é uma brincadeira que tenha mais a ver realmente com o melhor de cada um, ou é competitivo e desnecessário? Eu acho que é um outro jogo que se estabelece. Eu acho que quem entra nessas batalhas já sabe que vai ter um tempo para pintar, vai ter um tempo para se testar, mas também já entra sabendo que, mesmo que não seja o melhor ou que seja o vencedor, está na brincadeira e que vale pela festa, vale pela brincadeira, vale pela provocação. E, principalmente, eu acho que o grande barato é o conhecimento, é você conhecer novas pessoas, o contato com novos artistas. Isso eu acho que é o mais interessante, você poder conhecer novos amigos, fazer novas amizades, porque esses lugares te propiciam isso. E, hoje em dia, nas artes e em qualquer atividade de trabalho, você precisa ter esses contatos. Você tem que ter amigos, você tem que ter parceiros, você tem que ter parcerias, porque assim se estabelecem novas relações de trabalho. Como é que, falando em trabalho, então, como é que ficou óbvio para ti que esse seria o teu negócio, seria o que tu faria da vida para o resto da vida? Bom, eu sou professora... E tomar essa decisão, né? Bom, eu sou professora de arte, mas, ao mesmo tempo, eu sou artista, então, é uma mistura muito grande. Eu nunca sei quando uma começa e a outra termina, né? Eu acho que eu vou levar isso para o resto da vida. A professora deu esse stay para a artista? Eu acho que a artista deu o stay para a professora. Acho que foi o contrário. Uma buscou na outra. Normalmente seria o contrário. É, na verdade, eu acho que a artista gostava tanto de ser artista que queria passar o que ela sabia para outras pessoas. Maravilha. Quando é que tu buscou técnica? Como foi isso? Na faculdade, né? Eu não cheguei a fazer, quando criança, uma escolinha de arte, como alguns colegas meus da faculdade fizeram. Então, eu ficava muito em casa, trabalhando mesmo. E entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos, eu prestei vestibular e logo entrei na faculdade de arte, no Instituto de Artes, e é ali que foi a minha escola. Então, eu fiquei lá durante 5, 6 anos, fazendo todas as disciplinas que eu podia fazer. E me formei, então, em cerâmica. Na verdade, me formei, em primeiro lugar, em licenciatura. Licenciatura em artes. Depois é que eu fui fazer o bacharelado em cerâmica. Logo em seguida, eu entrei para dar aula no Instituto de Artes, né? E, ao mesmo tempo, também entrei numa escola para dar aula, uma escola particular em Porto Alegre. E, em seguida, eu entrei no mestrado em Poéticas Visuais. E sempre produzindo também. Sempre produzindo, participando de exposições, que é um grande laboratório também para a gente desenvolver novas propostas. E participando de salões, né? E sendo premiada, não sendo premiada. Você, como é que foi o primeiro prêmio em salão aí? Ah, foi bacana. Foi bacana. Foi aqui ou já foi uma carreira internacional? Não, não. Foi em Porto Alegre. E quando é que foi o convite para levar para fora um trabalho? Ah, vai acontecendo, né? A trajetória vai se encaminhando e a gente vai descobrindo, né? E vai sendo chamado e vai descobrindo que tem as coisas internacionais e tu vai participando, né? As pessoas já estão mais abertas, assim, para fazer disso ou sorrida? Eu acho que com a possibilidade que a internet está nos trazendo, né? A gente tem mais acessibilidade a esse tipo de coisas internacionais. Mais gente se encontra mais facilmente. Mais gente se encontra e a gente fica sabendo. Quando eu entrei na faculdade, a gente não tinha essa ferramenta. Então, essas coisas eram mais difíceis da gente participar. Um salão nacional que acontecia em Curitiba, em São Paulo, era mais difícil de tu saber o que estava acontecendo. As coisas chegavam pingadas, parceladas. Agora, tu fica sabendo. Então, os nossos alunos, eles ficam sabendo antes de ti. Eles têm alunos meus que falam, ó, o prof está sabendo de um salão em tal lugar. Não, não estou sabendo. Que bacana. Já me inscrevi. Eu disse, nossa, que legal. Então, assim, né? Está muito mais fácil. Eu imagino que quando o mundo da gente é pequeno, deve dar um medão. Sozinho. Depois, o mundo se abre dessa forma automática. Se abre dessa forma. Então, é muito legal. Então, o campo da arte, hoje em dia, está muito mais acessível para qualquer estudante de arte, para qualquer artista. Eu quero entender um pouco mais como é que é esse negócio de uma pessoa que aprendeu lá num mundo muito estreito, como nós aprendemos sem... Sim, no mundo analógico. Exatamente, sem internet. No mundo analógico. E agora é tudo digital. E agora é tudo digital. Porque isso desenvolve não só o aprendizado, mas desenvolve o teu próprio resultado de trabalho. A gente corre atrás. E aí entram esses cursos maravilhosos, que nem poéticas visuais, e esse doutorado em processo de manifestações culturais. Vamos conversar sobre isso na volta do nosso intervalo, hoje, numa conversa de peso com o artista plágico Alexandre Ecker.